olá meus queridos amigos bem vindo a mais um vídeo aqui no canal vocês gostaram da receita da receita magnífica do purê de batata com creme de leite que eu inventei vocês gostaram todo mundo fazendo aí na net né tá certo vamos copiar é importante vocês terem comida gostosa na cozinha de vocês experimentar de vários sabores às vezes a gente inventa uma receita maluca e acaba dando certo e hoje eu vou mostrar para vocês uma receita maluca que eu criei que eu inventei não é que deu certo vocês querem experimentar né então vamos lá então observe aqui que vai começar um vídeo de uma nova receita maravilhosa aqui para vocês para vocês não ficarem aí na surpresa na expectativa eu já vou falar o que que é é um creme branco um creme maravilhoso que vai com batatas ele cai bem com tudo na verdade mas com batata fica uma delícia bora lá então vamos primeiramente você vai pegar cebola vai precisar de cebola mais ou menos desse tamanho uma cebola grande você vai precisar de sal você vai precisar de manteiga ou margarina margarina ou manteiga tá com sal eu tô usando a manteiga piracanjuba eu achei muito boa mas vocês usam a marca que vocês quiserem tá a margarina não faz mal faz mas eu tô falando que serve não tô dizendo que faz bem ou que faz mal essa não é questão é que serve para o ingrediente que eu vou fazer aqui tá é que a manteiga é mais saudável né vai precisar de creme de leite uma ou duas caixinhas depende da quantidade de batatas que vocês fizerem que eu vou mostrar também nesse vídeo batatas eu peguei seis batatas tamanho médio vou mostrar de pertinho pra vocês verem melhor desse tamanho aqui ó tamanho médio nem muito grandona nem muito pequena seis batatas dessa aqui descasquei cortei em pedaços e cozei eu já deixei as batatas aqui cozidas para facilitar o nosso vídeo para não ficar muito longo tá aqui estão as batatas em pedaços cozida sem sal só cozida então vamos lá mas antes eu vou prender meu cabelo prontinho meus queridos agora estou com o cabelo preso fica bem melhor para fazer o vídeo então vamos lá vocês vão precisar de uma frigideira mas eu não gosto de frigideira só porque faz muita gordura no fogão e na cozinha então eu costumo utilizar uma panela funda tá utiliza uma panela funda para não fazer gordura mas vocês utilizam o que vocês quiserem tá bom vocês vão pegar primeiramente a manteiga ou a margarina tanto faz dois olha o tamanho da colher que eu estou colocando duas duas colheres grande assim de manteiga agora vocês vão cortar a cebola e colocar dentro da panela com a manteiga e aí olha só esqueci que tem que ficar com o microfone olha só a cebola cortei em rodelas ou picadinha tanto faz você coloca dentro da panela quando com a manteiga e aí pronto a porque que você não usa descascador lá 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 eu não gosto não gosto de descascador eu não gosto de aparelhos eu gosto de fazer tudo na mão é mais rápido mais prático está aqui mas você corta do jeito que você quiser tá bom antes que comentem aí que nem fizeram lá no purê de batata né ai você não usou amassador de batata porque eu não gosto de utilizar amassador de batata bom então nós vamos ligar o fogo aqui vocês vão esperar a manteiga e derretendo aos poucos ou a margarina como eu falei e derretendo aos poucos vai virar um óleozinho esse óleo ele vai dourando a cebola tá vendo só bom deixa dourar aí tá derretendo bem simples não precisa nem ficar mostrando se vocês escutarem direitinho a receita vocês vão conseguir fazer numa boa e vai sair magnífica está quase derretida mas a cebola ainda não está dourada estão escutando os trovões gente está caindo muita chuva por aqui bom está quase ó já virou o óleozinho já virou o óleo eu vou mostrar para vocês você vai deixar dourando aí tá olha eu vou mostrar aqui para vocês ó olha que bonito vamos lá deixa dourando mas não vai deixar a cebola queimar tá ela só vai ficar dourada é mais porque que eu tô fazendo na verdade eu estou fazendo com que a cebola misture ao sabor da manteiga tá conforme o óleo da manteiga vai fritando vai pegando o sabor da cebola aí vai dar o realce aí onde eu vou explicar o segredo tá quase pronta e é tão rápido gente tá com molinha o óleo da manteiga tá o que que eu vou fazer agora agora eu vou fazer o seguinte a cebola ela não pode chegar a queimar ela tem que ficar douradinha mas não queimada e ficar assim ó mole ela tem que ficar molinha desse jeito aqui ó com essa cor com essa coloração tá bom agora eu vou colocar o creme de leite vocês utilizam a marca que vocês quiserem tá pode ser Itambé pode ser Nestlé eu vou usar Itambé mas pode ser a marca que vocês quiserem uma caixinha de creme de leite deste tamanho de 200 gramas coloque a caixa de creme de leite todinha dentro da panela coloque bem e agora mexa suavemente uma caixinha não é suficiente pela quantidade de batatas que eu tenho que são as seis batatas médias mas se você tiver uma quantidade menor de batatas uma caixinha já é o suficiente então depende da quantidade de batatas, ok? coloque a segunda caixinha e mexa vagarosamente vou mostrar agora a panela para vocês darem uma olhada calma, ainda não está pronto, tá? tem que deixar mais ao fogo até que o creme fica grosso, tá? ele ainda está muito aguado, ele não está ainda pronto, tá ok? então vamos deixar no fogo baixo e vai mexendo em fogo baixo porque se você deixa tudo que é calda, líquido quando você deixa, até mesmo feijão se você deixar em fogo baixo, sem tampa, a panela sem tampa o caldo fica grosso, tá? então daqui a pouquinho o caldo já vai ficar grossinho, tá? se eu deixar em fogo baixo agora eu vou colocar uma pitada de sal cuidado com sal, não coloque muito, tá? coloque apenas uma pitada porque a manteiga já tem sal pitada que eu falo, gente ou você pega um dedo essa ponta do seu dedo cheio, aqui a ponta do dedo e faz assim ou você pega um potezinho igual esse que eu tenho, que os buraquinhos são pequenos coloca assim, ó eu dei mais de uma pitada porque o buraco é pequeno, tá? pronto, agora eu vou mexer tá quase pronto é muito rápido fazer isso aqui e é uma delícia vocês não tem ideia da delícia que é isso aqui só tem um detalhe, gente eu acabei esquecendo de comprar um dos ingredientes que é salsinha coentro e cebolinha pode ser um dos três por exemplo, coentro coentro é pra parte final, na verdade, tá? é pra colocar como decoração assim por cima você não é obrigado a fazer isso mas é mais pra decorar fica bonito, tá? não vai envolver em nada aqui no sabor, tá? é mais pra decoração a cebolinha também se você não quiser, não gosta de coentro ou cebolinha ou salsinha um desses três pra decorar o prato final você pode utilizar outros tipos que você gosta, tá? que substitui aí, tá bom? eu acabei esquecendo então eu vou ter que decorar com tomate tem até um tomate aqui, ó pra decorar no final mas também se você não quiser decorar não tem problema ó, já está pronto já engrossou um pouquinho já está pronto agora o que que eu vou fazer? eu vou colocar aqui, ó as batatas estão aqui, certo? as batatas estão aqui eu vou colocar agora o creme dentro dessas batatas o creme já está pronto vou mostrar pra vocês bom, gente agora vocês vão pegar o creme e colocar aqui dentro das batatas coloque aos poucos e vai mexendo sem detonar as batatas com muito cuidado ainda deixei um pouquinho aqui pra jogar por cima depois, tá? vou mostrar como ficou agora eu vou pegar uma tigela bonita de vidro e vou despejar o creme que eu deixei aqui um pouquinho sobrando na panela por cima pra ficar mais completa de recheio de creme vocês estão com água na boca não é mesmo? como eu já lavei o tomate eu vou cortar o tomate e colocar aqui em cima olha só como eu corto o tomate então vamos lá vamos lá o tomate a 223 20 25 Prontinho, cortei o tomate assim, ó, como uma estrelinha, tá? Se eu tivesse comprado a cebolinha, o coentro, ficaria mais bonitinho a decoração. Mas como eu esqueci, vai o tomate mesmo. O que importa é o sabor. Quer verem de perto o meu prato? Vou mostrar, já já. Vamos lá. Aí está, pessoal, esta maravilha de receita. Mais uma das belas receitas aqui no canal. Se inscreva, aperta o sino, pra vocês receberem mais vídeos de novas receitas, tá bom? Eu vou inventando e ensinando pra vocês. Eu vou experimentar agora isso aqui, que está uma delícia. Querem que eu experimente? Então, pera aí que eu vou provar agora. Olha que maravilha, que prato lindo. Qual é o nome disso aqui? Você é que eu sei! maravilhoso maravilhoso o sabor da manteiga com a cebola é que dá um toque gostoso eu não sei explicar gente, é um sabor inacreditável se faltar sal, vocês podem colocar uma pitada de sal depois de pronto, não tem problema mas está uma delícia gente, vocês não tem noção eu vou comer isso aqui a noite toda, está muito gostoso se você gostou do vídeo, dá um joinha para ajudar no canal, eu fico muito feliz obrigada meus queridos amigos, por curtirem o vídeo, por se inscrever no canal por apertar o sininho, porque o youtube não está avisando se não apertar o sino que vem mais receitas por aí obrigada pelo carinho, um beijo, eu amo vocês tchau 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 tchau